De acordo com o relatório sobre o endividamento dos países africanos, divulgado recentemente pela agência de notação financeira Standard & Poor's, Angola vai emitir 15,9 mil milhões de dólares, mais 26,5%, face aos valores emitidos no ano passado, representando o valor mais alto desde 2014. O relatório mostra que o país será o segundo maior emissor de dívida da África subsariana, depois da África do Sul, que vai endividar-se em 18,7 mil milhões de dólares este ano. O governo prevê realizar este ano uma emissão especial de 403 milhões de euros para pagar uma dívida ao fundo britânico Gemcorp. Refira-se que a realização desta emissão será feita através de obrigações do Tesouro, em moeda estrangeira e a favor do BNIA. De acordo com o despacho presidencial de 20 de fevereiro, foi criada uma comissão de implementação do processo de privatização via Bolsa de Valores de Empresas Públicas de Referência. A comissão, que será coordenada pelo Ministro do Estado do Desenvolvimento Económico e Social, visa o fomento empresarial, a maximização das receitas e a promoção do mercado de ações corporativas. O índice de preços grossistas registrou uma variação mensal, no período de dezembro de 2017 a janeiro de 2018, de 1,23%, cerca de 0,03 pontos percentuais, inferior à variação registada no período anterior. A refinaria de Luanda prevê aumentar a sua capacidade de produção de gasolina de 380 para 1.200 toneladas de gasolina por dia. Este projeto de aumento poderá ser implementado dentro de 37 a 40 meses. O esforço da capacidade produtiva da unidade enquadra-se na necessidade de aumento da cobertura da procura, que ronda atualmente os 3 mil metros cúbicos por dia. O BNA decidiu manter em fevereiro a taxa básica de juro em 18%. Decidiu-se igualmente manter as taxas de juro das facilidades permanentes de cedência e absorção de liquidez em 20% e 0% respectivamente. O coeficiente de reservas obrigatórias manteve-se em 21%. O BNA vendeu 945 milhões de dólares aos bancos comerciais, o que representou um aumento de 15,9% face a dezembro de 2017. O montante vendido de divisas levou a uma redução de 1,51% das reservas internacionais brutas, que se situaram em 17.717,51 milhões de dólares, abaixo dos 17.989,66 milhões de dólares registados em dezembro de 2017. Os dados do Ministério das Finanças apontam que em janeiro deste ano as receitas fiscais petrolíferas subiram 46% comparativamente ao mês de dezembro de 2017, atingindo 223,5 mil milhões de quanzas. Do valor total arrecadado, 75% correspondem às receitas da Sonangol, enquanto os restantes 25% dizem respeito aos impostos das operadoras do setor. A taxa de câmbio média do Quanzas registrou variações ao longo de semana, situando-se nos 215,12 para o dólar e nos 261,98 para o euro. O preço do petróleo registrou níveis altos de crescimento ao longo da semana, mas não manteve a tendência positiva, encerrando a última sessão em queda ao negociar nos 63,83 dólares por barril. O ouro encerrou a sessão em queda, negociando nos 1.317,03 dólares por onça. O preço do gás natural registrou alta, encerrando a negociar nos 2,70 dólares. O cobre registrou queda ligeira, fechando a semana a negociar nos 6.922 dólares. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto